Quem estava aí ansioso pelos mariscos que estavam proibidos aí tanto de pescar quanto de consumir, pode ficar tranquilo. Voltou a ser liberado o consumo dos mariscos em toda a nossa região. No dia 19 de outubro aconteceram interdições em vários pontos de produção de ostras, mariscos, vieiras, mexilhões e berbigões em Santa Catarina. O estado é o maior produtor de moluscos do Brasil e o segundo maior da América Latina. Em Santa Catarina, cerca de 600 maricultores sofreram com a interdição de mais de 38 pontos. No estado, a paralisação durou cerca de 30 dias e causou um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Foram muitos dias de espera, mas agora em todo o estado há liberação para o consumo e a comercialização dos moluscos. O consumo de mariscos, ostras e veiras no município da Penha foi liberado. Tivemos o resultado negativo da presença das algas na sexta-feira passada. Então agora a festa do marisco e o consumo da Penha finalmente está liberado e com uma qualidade comprovada do produto que é oferecido ao consumidor. A interdição aconteceu por causa da presença de uma toxina paralisante que foi detectada nas águas catarinenses. Depois de muito acompanhamento e estudos realizados no local, os apreciadores de moluscos podem voltar a ficar tranquilos. Sempre vem aqui, até estava aqui neles tempo sem ter, né? O osto e marisco que é a convivência deles, né? Mas agora foi liberado, pode vir comer, está tudo certo, liberado pela lei, tá? E voltei a comprar de novo o marisco. E eu gosto muito do marisco. E hoje já aproveitou para fazer o estoque? Não, é só para nós comer hoje. Meu filho está vindo para cá, vamos comer o marisco e ostra. Que o siri não tem ainda, mas é muito bom também, tá? E agora nós vamos falar...